Você não quer levar o Drácula das cadeias pra sua casa Você não quer fazer amor com o Drácula das cadeias na sua cama Você só pensa em alho e crucifixo Você só pensa em mim No meu caixão Sempre cabe mais uma Você não quer morar comigo no meu caixão É tudo de bom Você não quer morar comigo no meu caixão Você não quer morar comigo no meu caixão Você não quer morar comigo no meu caixão